Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro depois da derrota para o Flamengo no Maracanã. O time já pensando no duelo diante do Criciúma. Quarta-feira tem volta importante, mas tem baixa importante também para este compromisso. Cruzeiro seguindo no Rio de Janeiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like. Para você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência ative o sininho. Vamos juntos com as primeiras do dia sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito KTO.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Derrota do Cruzeiro, 2x1 para o Flamengo. Cruzeiro fez um bom jogo, mas de novo voltando ou ficando sem o resultado, jogando como visitante nesta Série A do Campeonato Brasileiro. É fato que o retrospecto precisa mudar e isso tem que ser quarta-feira diante do Criciúma. Oito horas da noite, estádio Heriberto Rilse em Criciúma. O Cruzeiro que segue aqui no Rio de Janeiro. O técnico Fernando Seabra deu as explicações para as opções que ele acabou escolhendo para começar a partida e, confesso, tem até na análise aí. O Cruzeiro fez um bom jogo realmente, merecia uma sorte melhor, mas só isso não basta neste momento, se quiser brigar sempre na parte de cima da tabela. Claro que a partir do dia 13 de julho, quando os reforços puderem ficar à disposição, a história tende a ser diferente. Mas até lá, três compromissos ainda. Quarta-feira contra o Criciúma em Santa Catarina, no domingo contra o Corinthians, esse jogo no Mineirão e depois ainda tem o Grêmio no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Aí já na sequência o Red Bull Bragantino com a presença dos reforços contratados. O Cruzeiro segue aqui no Rio de Janeiro, treina hoje no Ninho do Urubu, amanhã também no Ninho do Urubu e depois segue de voo fretado para Criciúma, onde joga na quarta-feira. Barreal ficou fora por causa de uma virose, será reavaliado. Vamos ver se terá condição de jogar na quarta-feira. Zé Ivaldo retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo em contrapartida, desfalque importante. O Willian levou o terceiro cartão amarelo e vai precisar ser substituído. Gasolina e Palácios são as opções do técnico Fernando Seabra. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! O Willian levou o terceiro cartão amarelo.